Fala galera, aqui é o Luiz e esse é o Mokashi no anime. Já falamos dele aqui, mais especificamente sobre uma de suas obras, mas vamos trazê-lo aqui novamente, trazer alguns pontos interessantes, Junish Hitchcock ou Junish Hitchcock como alguns falam por aí, e esse foi um importante cartunista e também animador da época, além de meados de 1900, daí em diante. Ele nasceu em 15 de setembro de 1886 e faleceu em 6 de outubro de 1970. O interessante é que o envolvimento dele nas produções animadas, nas criações sobre animações, foi por um curto período, certo? Mesmo assim, não deixa de ser importante e acabou ficando aí conhecido como um dos pioneiros da animação japonesa. Sua obra mais famosa, mais conhecida, que nós temos aí até então, que ainda é possível encontrar hoje, assistir esse pedacinho dessa animação, se chama The Dose World, que normalmente conhecemos como Namakura Gatana, sobre o título original, Anamahikonai Metanamaki, né? É uma animação aí que foi produzida e lançada em 1917, tá? Como eu falei, você consegue ainda estar encontrando aí no YouTube. Inclusive, temos um vídeo aqui no Mokashi falando sobre essa animação, tá? Essa animação dele, ela ficou tão conhecida, tão famosa, que hoje temos a animação original, que hoje temos a animação original, porém, também temos a edição reconstituída, sim, temos a versão reconstituída, a qual foram encontrados outras cenas, outros trechos dessa animação, e aonde foi feita a mesclagem, a unificação desses trechos. Então, tendo aí duas vertentes. Ele mudou-se para Tóquio ainda quando criança, junto com a sua família. E desde pequeno, ele já gostava de desenhos, de caricaturas, de coisas do gênero. Então, ele acabou adentrando no universo de pintor de aquarelas, aprendiz de pintor, certo? E ele começou a frequentar o Instituto de Pesquisa da Pacific Western, tá? Em janeiro de 1906. E ali, em 1908, através da introdução ali de Miyake, o coach começou, tornou-se um membro, né? Começou-se a realizar desenhos e caricaturas ali, dentro da equipe da Tóquio PEC, tá? Claro, esses desenhos, essas caricaturas, essas colunas, a qual ele fazia, totalmente de cunho político, certo? Então, mantendo ali o curso, né? Essa linha a qual ele se encontrava, ele foi contratado pela Tóquio Maio, né? Em dezembro de 1912. E ali, ele foi responsável por desenhar caricaturas políticas de primeira página, durante ali cinco anos do seu contrato, certo? E ali, em 1917, quando sua carreira como cartunista estava estabilizando, tudo dando certo, ele foi contratado pelo Kisaburo Gobayashi, né? Nós já falamos dele aqui, demos algumas palhinhas sobre eles. O Kisaburo Gobayashi, sua importância também na história da animação, tá? E ele acabou adentrando aí, junto com o Kisaburo Gobayashi, seus trabalhos aí, na empresa de entretenimento, certo? E juntamente a isso, ele produziu aí, um total aí, de três filmes, junto ao Kobayashi. Um tempo depois, ele acabou aproveitando a saída dessa empresa da produção de animes, né? O Kisaburo acabou desistindo, né? Parando com as produções animadas. E assim, então, ele acabou retornando, né? O Jonas Kisaburo Gobayashi acabou retornando pro seu punho profissional inicial, né? O seu foco profissional, que é cartunista. Então, mas acabou ocorrendo ali, dentre esses fatos, que o coach, ele acabou se envolvendo novamente em animações, né? Em 1923, após o estabelecimento aí da... Sobre Kazuega, né? Quando produziu um filme de animação promocional sobre Shinpei Gere, tá? Que era, em relação aí, o ministro de assuntos internos e presidente do departamento de reconstrução da capital imperial após o terremoto de Kanto, tá? Então, essa animação produzida pelo coach, ela acabou sendo reconhecida também como uma das animações mais importantes, né? Desse período, certo? E o Sandimuto, que era aí um dos responsáveis da Câmara dos Deputados, ele acabou reconhecendo o valor promocional da animação, né? E contratou o coach pra criar filmes de relações políticas pra seu partido político, no caso. Então, após isso, ali até 1924, 1929, o coach, depois disso, ele acabou encerrando sua carreira na indústria de animação ali, definitiva, em 1931, com o lançamento de Cup Observer, e voltou a dedicar ali a sua vida, a sua carreira a caricaturas de cunho político, certo? Então, eu vou deixar pra vocês aí uns links na descrição, tá? Bem interessantes, bem legais, onde vocês vão ver a versão mais longa reconstituída do Namakura Gatana, tá? E também o discurso do filme de... que ele fez um discurso político do Tim Peigoto, tá? De 1926. Eu vou deixar os links na descrição aí, colocar trechos da Namakura Gatana, tá? Esse cara aqui tem uma grande importância na história da animação, uma vez que essa animação que ele produziu, The Dusk World, o Namakura Gatana, como nós conhecemos, é um dos mais antigos exemplares aí de animações que se pode ainda assistir, né? Ver, né? Na internet e também até no próprio local, onde essa fita, esse rolo de fita está alocado, né? Guardado. Então, assim, tem outros nomes também muito importantes, como o Kisaburo Kobayashi, a qual faz referência aqui, outras produtoras, né? O Haku tem que estar às aulas também. Então, assim, vou deixar pra vocês aí e quem quiser mais informações, acessem os links na descrição. E o vídeo de hoje é isso. Até mais!